Vossa Excelência, convido ao deputado Rocha. Vossa Excelência, tem um minuto para dar como lido. Sr. Presidente, é interessante ver o PT falando de financiamento público de campanha. Quem se lambuzou com o dinheiro da Odebrecht, da UTC, da OAS, quebrou a Petrobras e agora veio falar, condenar o financiamento público de campanha. Mas a verdade é que a casa começou a cair. Aquilo que todo o Brasil sabia, agora os jornais estampam. Agora os jornais estampam. O envolvimento das maiores lideranças do PT com o recebimento de dinheiro de empreiteiros. Os mesmos empreiteiros que estão sendo denunciados e alguns até presos por desvio de recurso público, por superfaturamento e outros ilícitos. O liame que faltava, aquilo que o Brasil todo sabia, começa a ser estampado em manchetes de jornal. E aí, a ligação entre o Sr. Lula, que recebeu na sua última campanha para a reeleição 2,4 milhões do empresário Ricardo Pessoa e a presidente Dilma, com 7,5 bilhões da UTC.